Isso é Banda Ritmos, a pegada do bailão! Que não faz mais sentido, não tem mais amor Onde o seu coração tá machucado, pensou Agora ele faz parte só do teu passado Mas na noite eu sinto de ligo pra você Pra saber se está bem, se talvez quer me ver Mas você nem bem me atende e começa a dizer Perdão, mas não posso continuar falando Tô muito ocupado e tá me atrapalhando Eu tô na cama com meu namorado e a gente tá se amando Que tipo de amor que você tá falando Se quando tá sozinha me liga chorando Diz que tá sofrendo por causa desse cara Que agora estão se amando às três da madrugada Preste atenção no que está fazendo Depois não vai ligar, dizer que tá sofrendo Cê sabe muito bem, tudo que me te fez Sabe que vai fazer tudo outra vez E você vai ligar E pra cantar com a gente, chega pra cá Maurício Lima, do Rainha Musical Valeu rapaziada da banda Ritmos, tamo junto! Mas na noite se cante eu ligo pra você Pra saber se está bem, se ainda quer me ver Mas você nem bem me atende e já começa a dizer Que agora não pode continuar falando Que está ocupado e tô atrapalhando E tá na cama com seu namorado e que está se amando E tipo de amor que você tá falando E quando está sozinha liga me chamando Diz que tá sofrendo por causa desse cara E agora estão se amando às três da madrugada Preste atenção no que está fazendo Pois não vem ligar, dizer que está sofrendo Você sabe muito bem, tudo que ele te fez Sabe que vai fazer tudo outra vez E vai me ligar E você vai ligar E você vai ligar